Bom dia, gente! Onde eu tô indo? Quem adivinha onde eu tô indo, bebê? Quem adivinha? Um beijinho pra quem adivinhar. Tô indo no supermercado, gente. Depois eu vou voltar fazer almoço, porque hoje a geladeira tá gritando socorro. Eu vou fazer almoço e tá pronto, na verdade. O meu tá pronto, porque eu fiz arroz, fiz carne, sobrou e pra mim tem arroz, tem carne. Vou comprar um feijãozinho já na latinha pra refogar. E vou comprar alguma coisa pro marido. Fazer um pouco as compras da semana, né, gente? E, gente... Meu Deus! Minha casa tá repetitiva, mas minha casa tá destruída, gente. Tá destruída. É hoje à noite que o cara vai vir olhar o pintor. Eu achei que era ontem, mas é hoje que ele vai vir olhar. Mas hoje eu quero dar uma limpada no chão, porque o pedreiro veio. Eu não tava. Eu tava pro Ikea, né? E ele quebrou, colocou o negócio pra gente no muro. Meu sogro limpou. Só que eu quero dar aquela limpada, assim. Não vai adiantar nada, porque vai pintar essa semana, mas não tem problema, né, gente? Eu, pelo menos, não consigo. Dá vontade de chorar. Não consigo. Mas vamos, gente. Vamos que é vida. O dia tá lindo. Vou fumar pra vocês. Foca nesse vídeo, nesse dia, gente. Olha. Que sol, que dia. quando eu sinto esse cheiro de primavera no ar. quer dizer que o meu irmão vai chegar. Os meus sobrinhos vão chegar. E a minha família vai estar. Vou abraçar. Nossa, Di, você é muito chorona. Você só fica falando da sua família. Meu amor, me desculpe, mas... Prazer. Meu nome é Di. Eu sou assim. Não toque na minha família. Eu gosto da minha família. Eu adoro a minha família. Se você não é assim, respeito cada um com o seu modo de ser, com o seu modo de viver. Eu acho que se você tem algum problema com a sua família, é hora de colocar os pingos nos is, fazer as pazes, né, gente? Viver em harmonia com os seus. A gente tem que viver em harmonia com todo mundo. Mas principalmente com os seus. Eu acho muito importante o ligamento, essa coisa que a gente tem de família. A minha família é muito, muito, muito unida. Di, vocês não brigam? Claro que a gente briga. Todo mundo briga, gente. E onde tem amor, tem briga. Tem puxão de orelha. Tem. A gente briga. Mas eu amo a minha família. Eu amo e não gosto que ninguém toca. Não toque na minha família que eu viro o cão. Imagina quando eu tiver um filho. E bora que bora. Vamos, gente. Vem comigo. Acabei, gente, por aqui na BNT. E agora eu vou pra casa. O marido já chegou em casa. Ela já. Chegou cedo hoje. 11h40, ele já tá em casa. Eu acho que eu vou gravar pra vocês o que eu comprei hoje. Não foi muita coisa, não. Mas um pouquinho de coisa eu comprei. Então eu vou mostrar pra vocês. Contem pra mim se vocês é do tipo que nunca pega o carrinho. Porque fala que vai pegar só duas coisas. Depois enche. Eu vou e pego aquele cestinho, né? Que você não pode trazer pra perto do carro. Que tem que ficar só dentro do supermercado. Aí eu compro mais coisas daquilo que eu queria comprar. E venho morrendo do supermercado até o carro. Eu sempre faço isso. Mas agora toda vez que eu vim eu já vou pegar logo o carrinho. Ainda mais que eu comprei água. Pesa muito. Toda vez que eu vim eu vou comprar o carrinho. Porque eu não mereço morrer, né? E é isso. Cheguei na casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. Gente, hashtag chateada. Enquanto eu estava vindo eu percebi que eu esqueci o feijão. Gritando que eu comeu feijão hoje. O feijão eu ia comprar aquele de latinha já pronto. Apesar que eu não gosto muito, mas é mais rápido, né? E o ovo. Esqueci de comprar ovos. Esqueci de comprar ovos. Tem que falar direitinho aqui neste canal, né, gente? Porque tem uma seguidora minha que ela me segue. Porque ela vê todos os vídeos e ela comenta todos os vídeos. Todos os vídeos que eu faço. Meu Deus, essa mulher tem alguma coisa pra falar dos vídeos. Assim, eu tô aqui pra aprender, né? Eu quero receber mesmo críticas construtivas pra me aprender. Eu aprendo também com os meus erros. Mas, pô, se todos os vídeos que eu faço tem alguma coisa que você não gosta. Tem alguma coisa que você critica. Quer dizer que você não gosta dos meus vídeos. Mulher, tá fazendo o que aqui ainda? Vai procurar outros vídeos. Ela corrige meu português. Ela corrige tudo. Ela fala que meus vídeos são repetitivos. Ela critica os meus looks. Que pela foto do perfil dela, eu não acho que ela é uma fashionista não, bebê. Né? Né? Eu não acho que a bebê é uma fashionista não. Não acho que a chicotinha é uma fashionista não. E eu acho, pra você me corrigir. Quando a pessoa me corrige, exemplo. Fala do meu português. Aí, pra mim, a pessoa tem que ser um crânio pra falar o português. Perfeito. A pessoa fala dos meus looks. A pessoa, eu tenho que me inspirar nos looks da pessoa. Tipo assim. Se a avó do meu esposo falar dos meus looks. Se a tia do meu esposo, que mora em Milão. Que é cirurgiã plástica com a mulher. Falar dos meus looks. Aí, eu já vou falar. Nossa. Agora, eu vejo uma pessoa no perfil. Com uma foto horrível. Que eu não gosto, né? Já que você tá me criticando. Então, eu vou te criticar. Uma foto no perfil feia. Babado. Ridícula. Com uma roupinha feia. Breguinha. Que é um direito seu. Mas, já que você tá me criticando. Eu não ia mexer contigo. Mas, já que você tá mexendo comigo. Então, vamos lá. Tamo aqui pra isso. Me critica. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim. Não gosto dos vídeos. Todos os vídeos que eu faço. Se a pessoa vem aqui e me esculhamba. Para de assistir. Eu tô dando muitas oportunidades ainda pra essa mulher. Quando ela espantar, ela tá bloqueada. Aí, não vai ver mais nada. Tá? Pronto. Falei. Então, vamos lá. Olha esse risoto de alfa-chufras. Que a minha sogra trouxe pra gente. Cheguei do mercado, gente. Vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei. Que eu comprei. Comprei um chastelo de água. Que na Itália se diz chastelo. No Brasil, seria meia dúzia de água com gás. Aqui eu comprei. Comprei só duas garrafas de água natural. Porque eu estava sozinha. Água é um negócio que pesa demais. Eu comprei o meu suco detox. Comprei um. Dois. É raviolino. Raviolino de carne de boi. Que dentro é recheado com carne de boi. Porque essa semana eu vou fazer... As minhas costelas. As minhas não, né? Do boi. Essas costelas aqui, quando eu faço, ela dá aquele sugo da carne, sabe? Então, eu vou e faço os raviolinhos. Comprei dois. Comprei as costelas, né? Comprei linguiça de porco para o marido. Comprei alho quando eu estou com pressa. Comprei cenoura. Maçã. Comprei com o marido. O marido é muito enjoado com a maçã. Tomara que essa aqui está boa. Porque eu não... Como eu não como muito maçã, eu não sei comprar direito. Mas eu acho que está boa porque ela está meio amarelinha, ó. Comprei coxa e sobrecoxa de frango. Comprei batata. De quantos que você gastou? Eu gastei, bebê. Tudo isso que eu comprei. 26 euros. E 45 centavos. Eu fui na Bennett. Momento pausa, meus amores. Gente, eu não parei hoje. Um minuto. Sequer. Eu limpei a casa toda hoje. Toda, toda, toda. Disse é doida. Você está mexendo com a casa. E limpei, limpei, gente. Eu não consigo. O pedreiro tinha mexido lá no quarto. Aí a gente tinha dado só uma limparada por cima. Eu não consigo. Hoje eu fui de aquela limpada assim com... Com... Bem assim, o chão, sabe? Para tirar a poeira. Lavei todas as roupas que estavam sujas. Tirei as cortinas do quarto para lavar. E limpei. O pedreiro veio... O pintor veio a igorinha mesmo. Fechamos com ele. Só que ele pode vir no sábado. Então, ele vai vir no próximo sábado. Vai pintar o nosso quarto e o banheiro no primeiro dia. Aí, no outro sábado, ele pinta o resto da casa. Ele falou que vai vir. Ele falou que provavelmente sábado vai dar para pintar o banho no nosso quarto e o banheiro. E tá bom que eu vou limpar no pedaço por pedaço. E depois ele vai limpar no outro sábado. Vai pintar no outro sábado as outras coisas. Então, essa semana eu vou tirar os quadros, tirar as coisas, tirar tudo. E eu limpei a casa toda. Eu não mostrei para vocês porque, gente, não tá legal. Não tá legal a casa. Eu quero mostrar para vocês na hora que estiver prontinha. Jantei, comi o risoto. Para o marido, eu fiz linguiça com salada. Ele foi jogar bola. Daqui a pouco ele volta. E eu comi o risoto que a minha sogra fez. O marido ficou com raiva porque eu queria que eu fosse com ele, gente. Mas a minha garganta tá doendo. E amanhã eu tenho que acordar cedo. Então, não fui. Semana que vem eu vou ver ele, tadinho. E é isso, gente. Agora eu vou descansar um pouquinho aqui. E amanhã eu volto. Beijo. Fui. Beijo. Bom dia, gente linda. Tô toda encapuzada. Gente. Tô com muita dor de garganta hoje. Quando começa esse tempo que faz calor, que faz frio, que um dia você sai... Tô toda conversando assim com a minha garganta. Tá bem, mas tá bem que eu tô tomando anti-inflamatório. Porque o médico falou pra mim tentar primeiro o anti-inflamatório. depois ir pro antibiótico, se por acaso não passar. Se piorar, minha garganta é só com antibiótico. Aí, quando começa a fazer calor, começa a fazer frio, você sai vestidinha bem, toda coberta. Depois você tira e pega vento, pega tudo. E hoje eu acordei com a garganta tampada. E onde eu estou indo? Estou indo, gente. Dar uma arrumada lá no lugar que a gente vai abrir. E é isso. Vamos que vamos. Bora. Gente, eu acho que a gripe me pegou. Me pegou a gripe, gente. Olha. Fizemos... Hoje de manhã a gente foi, fizemos muitas coisas. Voltei. Passei pro mercado, preparei o almoço. Almoçamos, descansei um pouquinho. E agora estamos voltando pra lá. Diz seu marido também? Não, gente. Meu marido já tem o trabalho dele que basta e avança. É só eu. E a outra menina. E é isso, gente. Eu vou lá agora. Vou ali primeiro, na água e sapone. Pegar o negócio e passar nos móveis pra dar um brilho lá do local. E depois eu vou pra lá. Vou fazer mais umas três horinhas. E depois eu vou voltar pra casa. Porque hoje eu não tô muito bem. E amanhã eu tenho que acordar cedo. Porque eu tenho que ficar com meu sobrinho. Porque minha sogra vai viajar. Gente, eu cheguei da rua agora. Tava fazendo minhas coisas. Cheguei agora. São seis e meia. Eu vou lavar minhas mãos. Vou colocar uma costela agora na panela de pressão. Tô de jaqueta, ó. De coisa. Nem quero tirar porque eu não tô bem. Tô com frio. Eu aquecedor tá ligado. Vou colocar uma costela na panela de pressão. Vou tomar um banho, gente. Quero ficar quentinha. Não tô bem. Acho que eu tô dando febre. Eu vou medir depois. E é isso. Vem comigo. Liguei a minha lava-louça. Que eu preciso ligar antes. Tô aqui refogando as minhas costelas. Ou melhor, as costelas de boi. Vou refogar. Ó, gente. Ela refogou. Coloquei um pouquinho de alouro. Estou torturadinho. Ai, ó. Tá vendo que esses dentes acontecem comigo também? Vou colocar um pouquinho de cebolinha seca. Coloquei sal, tá, gente? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Ai, ó. Vou deixar ela cozinhar bastante. Na hora que ela estiver quase cozida. Não, vou colocar uma cebola também agora, inteira. E vou tampar. Vou deixar ela cozinhar. E depois eu coloco os meus legumes. Vou colocar uma cebola inteira. Deixa eu colocar ela pra dentro aqui, né? Bebê. Vou colocar uma cebola. Vou tampar, gente. Vou deixar ela cozinhar. Essa carne cozinhar por uns 35, 40 minutos. Depois eu coloco os meus legumes. E deixo uns 10, 15 minutinhos. Tomei aquele banho, gente. Tô toda trabalhada no Nivea. Hoje foi um dia power, tá? Foi um dia difícil hoje. Não tá bem. Tem que fazer as coisas. É o ó. E minha carne. Vou deixar mais 10 minutinhos. Eu vou colocar meus legumes. Aí quando o marido chegar, eu monto a maionese. Porque aqui na Itália eu bolito. Porque no caso eu tô fazendo a costela, bolita. Costela cozida, que se chama bolito. Ele vai ser servido com a maionese e com uma salsinha verde. Só que a salsinha verde eu ainda não aprendi a fazer. Mas o fundamental é a maionese. E a maionese feita em casa, gente, não tem condições. É uma delícia. Então na hora que ele chegar, ele vai colocando o óleo até a maionese ficar pronta. Gente, já tá bem cozidinha a minha costela. E eu coloquei os legumes. Eu coloco inteiro, tá, gente? Eu vou colocar eles pra baixo, pra água tampar eles. E eu coloquei um pouquinho de sal a mais, que eu aproveito um pouquinho sem sal. E vou deixar mais uns 15 minutinhos. Esse tempo vai fazer ela ficar quase derretendo. Já tá bem cozidinha, ó. Então agora eu vou tampar aqui. Vou tentar colocar essas veaduras pra baixo pra não ter que colocar mais água. Bom dia, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Estou destruída. Essa noite eu não dormi nada. Porque, nossa, meu nariz tava entupido, gente. A minha garganta tá doendo muito. Aí eu tô tomando remédio pra garganta. Só que eu acho que agora eu vou tomar uma aspirina também. Porque além da garganta eu estou resfriada. Por que, Dio? O frio tá acabando e você tá resfriada. Gente, aqui na Itália... O mês de março, gente, aqui na Itália é tremendo. Por quê? Começa a fazer calorzinho. Faz calor uma semana. Aí depois faz um friozinho. Aí você acha que tá podendo sair já com menos roupa. Você sai com menos roupa. Tá friozinho. O vento tá frio. Porque em algumas montanhas tem ainda neve. Sai com muita roupa. Soa. Aí tira. Pega o vento. É complicado. Mês de março é walkie pra se vestir. Sai com pouca roupa ou sente frio? Sai com muita roupa ou sente calor? E é isso, gente. Eu vou tomar um café agora. Não tô com vontade de comer nada. Mas eu vou tomar porque eu tenho que tomar remédio. Então é isso. O almoço tá pronto. Porque ontem eu fiz a carne. Sobrou um pouquinho. E com o caldinho da carne, vou tirar a gordura e vou fazer um capelete. E eu mostro pra vocês depois. Eu já mostrei aqui no canal. Então, vamos lá. Gente, lembra da carne que eu fiz ontem? Sobrou um caldo. Eu coloquei essa carne na geladeira. Tirei a gordura. Coloquei mais um pouquinho de água. Deixei ferver. E coloquei as minhas raviolinhas. E agora eu vou começar. Eu vou colocar queijo. Porque vocês sabem que fica melhor, né? Fica melhor. Fica bem melhor. Então, ó. Vou comer que eu tenho que tomar remédio. Não estou com fome, mas eu preciso tomar remédio. Olha esse óculos, bebê. Acabou de chegar, olha. Olha esse óculos. Tirei minhas cortinas aqui, gente. Vou colocar pra lavar. Coloco meu detetivo normal. Eu vou colocar vanish também, pra ficar bem brancinho. Que tá imunda as minhas cortinas. Imundas. Ó. Coloquei ali. Coloquei, gente. Minha máquina pra trabalhar. Eu vou tomar um banho agora. Como que eu faço? O sabão e o vênish eu coloco diretamente na roupa. Eu abro a portinha dela. Coloco as roupas e coloco lá dentro diretamente. Na gavetinha eu coloco só amaciante. Porque eu acho que a gavetinha perde muito sabão. Então eu coloco diretamente na roupa. Di, e como que você faz? Eu liguei minha máquina em 40 graus. Quando eu lavo roupa branca, clara, eu faço isso. 40 graus. Então eu vou deixar ela distribuir bem o sabão agora. Dar alguns giros. Eu não faço pra lavagem. Muito difícil. Só quando eu faço mais pano de prato, essas coisas. Mas é difícil. E vou desligar ela. Ela vai ficar de molho nessa água até amanhã. Aí amanhã eu termino a lavagem dela. Porque tava muito suja a minha escostina. Tava muito cheia de poeira. Di, o vannish na Itália é muito caro? Porque no Brasil é muito caro. Não. O vannish aqui custa 4 euros. Tem ele em pó e tem ele em líquido. Eu, mania minha, fixa minha. Gosto dele em pó. Porque eu acho... Mas isso aí é uma mania minha, tá gente? Igual essa mania de desligar a máquina e deixar ela com água até amanhã. É uma coisa minha. Porque eu acho que a roupa fica de molho. Eu gosto do em pó porque eu acho que ele limpa mais. Isso aí é uma coisa minha. Eu acho que ele limpa mais. Então, aí amanhã eu ligo de novo a máquina. Ela termina de lavar, termina de enxaguar. E eu coloco pra secar. Aí já não vou poder limpar as janelas aos vidros. Porque o cara tem que vir pintar ainda. E amanhã, quando aquelas cortinas lavarem, eu coloco as cortinas ali do corredor. Não tirei porque senão ia ficar muito clara a casa. Tirei de todas as janelas que são menores. Aí eu tiro do corredor e coloco pra lavar. E é isso. Ó, tá vendo que rodou? Eu vou desligar. Ela vai ficar de molho nessa água aí até amanhã. No van e chino meu sabão. Amanhã ela termina de lavar. Gente, deixa eu compartilhar com vocês. Porque eu coloquei lá na casa nova o dia que eu fui no médico. Já tem uns dias já. Eu comprei esse difusor aqui. Olha, ele custava 6 euros. Eu paguei 3,90. Só que eu não vou colocar agora. Eu vou colocar que na casa estiver ok. Tá vendo? Tem 3 palitinhos. E tem... Tem ainda muito bom. É de... Argan. Comprei ele. Comprei. Essa florzinha aqui, ó. Que a menina embolou ela. Mas ela fica em pezinha, retinha. Pra colocar no vidrinho transparente. Pra decorar. Foi bem baratinha. Foi, ó. 2,50. Eu comprei. Pra me colocar as minhas salsinhas, ó. Esses dois rixôs. E eu paguei 1 euro em cada um. Vou até tirar agora pra colocar na lava-louças pra lavar. Bom dia, gente. Estou descendo. Tô aqui toda. Você tá melhor, Di? Gente, melhor do que ontem eu estou. Mas ainda não estou 100%, né? Mas eu não posso dar muita ideia pra... Pra doença, não. Não, não me posso... Ai. Não me posso dar o luxo... De... Dar moral pra doença, não. Eu não posso. Tenho muita coisa pra fazer. E realmente eu não posso. Graças a Deus, eu não dei febre essa noite. Não dei febre ontem na parte da tarde. Vou descer que eu vou comprar o meu... Meu anti-inflamatório que acabou. Eu não tô tomando antibiótico. Gente, antibiótico eu tomo no último caso. Quando eu vou no meu médico, eu peço ele pra passar um anti-inflamatório mais fortezinho. Mas antibiótico eu uso no último caso. Porque antibiótico acaba com as suas defesas imunitárias, né? Então eu vou descer agora. Gente, então eu vou descer agora. Eu tô com um pouquinho de tosse. Eu acho que eu vou pedir o farmacêutico um xaropinho. Vou descer agora que eu vou resolver... Vou lá no negócio que a gente tá abrindo. Tem umas coisinhas pra fazer. Eu ia ontem também, mas não deu porque... Aí eu vou lá fazer algumas coisinhas. Depois eu vou voltar. Vai parar o almoço de tarde e eu acho que eu vou voltar. Se eu estiver bem, eu vou voltar. E hoje eu vou terminar esse vlog mais tarde. Porque amanhã é sexta e eu começo o vlog de final de semana, gente. E sábado eu vou pra Milão. Então, é isso. Vem comigo, vem. Vou parar aqui no bar, gente. Vou tomar uma espremuta de laranja com limão. Pode ir pra lá. Tô esperando a minha amiga. Ela não chegou aqui ainda. Gente, eu tô esperando aqui. Tô esperando a minha amiga e nada. Tomei espremuta. O que é espremuta? A espremuta é um suco de laranja aqui na Itália. Só que é só a laranja. Não tem água. Eles têm um negócio, né? Igual no Brasil. Só a laranja. Geralmente tem duas laranjas. Duas laranjas e meia em cada espremuta. Eu sei porque quando eu trabalhava no bar, era assim. As laranjas da Itália, gente, tem muito caldo. Muito, muito, muito mesmo. Principalmente as laranjas que arrivam da Sicília. São laranjas muito gostosas. De vermelha, sim. Aqui tem muita laranja vermelha. Laranja rossa, né? Muito. É o mesmo gosto da laranja amarela. Igualzinho, igualzinho. Só que é vermelha. E é isso. Eu vou esperar aqui, minha amiga. Depois eu vou pra lá, né? Eu vou esperar aqui. Gente, olha que maravilha que eu acabei de achar na Benet. Essas duas formas por R$ 6,90. Se você comprava, comprasse uma, era R$ 6,90. Se você comprasse duas, era R$ 6,90. Pra ir no forno, pra ir no freezer. Amei. Minha mãe tem uma, Deus do Deus, e que eu era bem pequena. No Brasil, acho que chama Marinex. Não sei como chama, né? Amei. Tava precisando. Gente, tô aqui tirando os quadros. Colocando essa sacola aqui. Ó, vai pintar. Ficou a marca, mas ele vai lixar e vai pintar. Colocando as coisas aqui que estavam na penteadeira. Que eu vou colocar no quarto de lá. Que ele vai pintar primeiro esse quarto aqui. Gente, eu vou fazer pra mim uma sopa de verduras. Pro marido não, pra mim. Que eu quero. Eu uso, gente, esse misto aqui pra super sofrito. Pra você refogar. Ele tem alho poró. Tem cenoura. Tem cebola. E eu coloco mais um pouquinho de alho. Então, eu uso isso pra refogar. Refoguei, gente. Vou colocar pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de alho. Porque eu gosto mesmo, tá, gente? É a gosto. Vou colocar um pouquinho de cebola seca. Cebolinha seca, né? Vou colocar um pouquinho de pimenta. A pimenta vem do reino, né? Essa aqui, ó. Ela é bem forte, essa pimenta. Vou colocar muito não, porque depois eu vou colocar a pimenta malagista. Vou colocar tal água e vou deixar ela cozinhar por mais ou menos uma hora. Sobrou o feijão que eu tinha feito. Coloquei aqui dentro também. Eu achei meu pão no lixo. E agora eu vou colocar a água e deixar por mais ou menos uma hora. Acabei de tomar banho, gente. Tô toda cremada. Passei creminível aqui, porque meu nariz tá todo ferido. De tanto ficar limpando, tá ferido. Eu vou jantar agora. Minha sopinha ficou pronta. E eu vou terminar esse vlog por aqui, gente. Me desculpem. E trazer vocês aqui comigo doente. Ó, se gostou, dá like. Se inscreva aqui no canal. Me sigam lá no meu Instagram, porque quando eu não estou aqui, eu estou lá. E é vida real, tá, gente? É vida real sem churumelas. Então, dá aquele like pra mim aí, tá, gente? E é isso. Mil beijinhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ó, vida real. Tchau. Tchau.